O adestramento de um animal de estimação deve começar sempre, respeitando claros limites do pet e as características de cada raça. E os benefícios, acredite, vão muito além da obediência. Sobre o assunto, o canal Pet conversou com um especialista. Todo proprietário de cão, quando me procura, procura para fazer o treinamento de obediência básica. Mas a pergunta é, até onde isso é básico? A parte básica de um cão seria exercícios mecânicos. Isso você tem como fazer em uma aula. Por exemplo, fazer o cão sentar, deitar, ficar em uma posição de em pé ou em uma posição de fica. Isso é básico, porém, o que é ensinado em um determinado ambiente, nem sempre é respondido em outro. O Kuma veio de uma ninhada de vira-lata, todos os filhotes muito ativos. Eu pedi o mais calmo e que ele não era calmo, de verdade. E assim, ele gosta mesmo de destruir as coisas, de fazer bagunça. Quando a gente acorda, a gente tem que procurar o que é que ele destruiu no dia hoje. Estamos trabalhando com um cão SRD, uma raça não definida. Porém, na verdade, qual era o problema dele? Ele tinha problema de morder o dono, de mordiscar a mão do dono, de fugir quando abrir a porta, de não obedecer comandos, de destruir coisas. E ele está aprendendo a se comportar em cima desses problemas. Como? Isso. O treinamento com o cão varia em torno de 5 a 15 minutos. O treinamento para os donos varia em torno de uns 40 minutos, porque a explicação para o humano demora mais do que para o cão. É necessário, no mínimo, as 80 repetições para cada exercício, para que isso fique na memória do cão e ele faça uma associação entre a mecânica e a linguagem verbal. Quando uma porta se abre e o cachorro está na frente, o que acontece é que a porta está dando uma dica, o condutor está dizendo, passe. Então, o cachorro tem que aprender primeiro a esperar o abrir da porta, ser premiado por isso e ter esse controle de tempo. No momento que a porta fecha e o dono vem e premia o cão, ele vai associando e entendendo que ele só pode passar para o outro lado quando ele tiver um comando de liberação. Agora, com o adestramento, às vezes a gente fica aqui conversando na sala, deixa a porta aberta, ele não sai. Ele corre, vai para a porta e fica, vem atrás de mim, vem, vamos. E aí, se a gente não corre atrás, faz o que foi ensinado direitinho, ele volta. Hoje, o Kuma não dá para ver como era antes, mas, tipo, se eu estou aqui é porque era muito problema. Ele tinha muito problema, inclusive com os vizinhos, que ele fugia e ia para a casa do vizinho. Hoje, ele já não sai, de 100% ele deve estar saindo aí uns 3%. Ainda está sendo corrigido isso. O convívio com a minha família melhorou muito, porque eu fico feliz. E ele parece muito mais feliz. Tchau, 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 tchau.